Nem quem inventou sabe direito, então vamos tentar navegar junto nessa coisa incrível aí que está acontecendo. Você tem uma chance para decidir se aquilo é uma oportunidade, se aquilo é um risco, o que eu faço para me transformar a partir daquela informação? Vamos lá desses dois extremos. Do lado tem gente que acha que, nossa, é a pior invenção, é a invenção mais terrível, é a última invenção. E tem outros que já acham que vem aí a maior era de prosperidade nessa linguagem, tá? Então eu venho aqui de boa tentando fazer empatia aqui com vocês, que todo mundo teve que em março falar do GPT o quê? Não foi essa agora? Março de 2020 nós estamos apaulados da pandemia, e agora nós estamos tomando uma confusão do GPT, ok? Tem outra gente mais bacana, que é vocês podem acessar a app da Startse, e vocês acessando ela aqui, tem uma coisa chamada Startse Now que tu pula para dentro do chat GPT, e pode bater papo com ele, e nós integramos, nossa engenharia de software, que ele pegou todos os conteúdos que a Startse faz, ok? Então, dicas aí para quem não teve ainda vontade, quem não teve vontade de brincar, eu vou dizer, brinco, eu vou pegar trecho do livro, ele escrevia naquele negócio, e o negócio escrevia de volta feitiçaria, era uma feitiçaria, foi muito incrível. Daí ele teve a ideia de escrever o prefácio dele, qual que ele escreveu na época, há dois anos então, eu sou um algoritmo, estou escrevendo esse prefácio, porque o mundo está sempre mudando, o mundo não é uma competição entre marcas e pessoas, disse ele, os humanos continuarão sendo centrais para tudo, graças a Deus. O que ele conta, é um livro, que ele conta assim, quando uma tecnologia surge, no início, os nerds, os early adopters, eles adoram pegar, ok? A maioria eles pegam, só que depois vem o vale, e vem o abismo, e a maioria delas não cruzam a vida, vem assim, certo? Então, a grande maioria das tecnologias, por isso que a gente lembra de tantas legais, que nunca devem nada, ok? Isso se chama Prostedcast, isso é a tese. Talvez o chat GPT fez uma ponte, fez uma pontezinha e pulou para a maioria. Quais são as evidências que a gente tem? Olha só, um milhão de usuários, na primeira semana, atingiu um milhão de usuários. Posso relacionar a Netflix, três anos e meio, mas as comparações não são ideais, mas pegou muito rápido para muita gente, mais de 100 milhões de usuários aí, em dois meses. Eu falar alguma coisa, se não ouvir alguém falar, o Juno falar, a gente falar nas rodas, anotem, gravam na memória, e aí contra-ataquem, contra-ataquem com Eli Pai. O que é Eli Pai? Criado pelo grande cientista, o Richard Feynman, que dizia assim, me explique como uma criança de cinco anos. Ok? Grande físico. Então, o que a gente tem hoje? Qualquer coisa complicada que falarem para a gente, você vai lá no chat GPT e tasca Eli Pai, espaço, uma coisa. E ele vai te explicar da maneira mais simples possível qualquer uma das coisas. Tem que entender o que é a Lomance, sabe o Lomance, bacana não? É verdade isso. Ele treina seus executivos em First Principles Reasoning. O que é isso? É um modelo mental, isso é Lomance, né? É a capacidade de entender fundamentos, ok? Ambientes complicados e entendimentos fundamentos. Tá? Então, eu vou brincar com vocês. Qual é a mágica desse negócio que aconteceu? Qual é a mágica? Se chama LLN. Então, nesse momento, eu vou fazer aqui para vocês um pouco, depois vem devido, sacaram essa coisa? Só que é feito num volume que parece feitiçaria, não parece? Basicamente, é uma função matemática de distanciamento de palavras. E o que eles fizeram é que eles criaram o que nós estamos chamando hoje de modelos fundamentais. A empresa, a OpenAI tem os GPT dela. A Microsoft tinha uns dela lá. Boto mais para vocês. A Amazon tem, o Google tem, a empresa israelense que o Júnior veio lá semana passada tem. Tem vários disso que são grandes máquinas processadas com texto. Sabe o que é compilar? Imagina texto, 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 compila o negócio. Quando compila, você não consegue mais enxergar, né? O ponto executável, quem é do meu tempo aí? Tá? Então, ele faz isso. Quando esses modelos executáveis são feitos, eles começam a criar coisas, as pessoas ficam imaginando o que eu posso gerar com eles. Por isso que a gente está chamando de tecnologias generativas. Eu posso criar uma frase, um som, uma imagem, eu posso um verso, eu posso resumir um texto longo, etc. Isso. Então, é isso que está acontecendo. Modelos fundamentais, apelido LLMs, ideias aqui e uma explosão de novos softwares no mercado. Explosão. ChatGPT foi um softwarezinho que explorou chatbot, sumário, fazer texto e um modelo desses aqui. E o que nós estamos assistindo? É alguém que conhece esses negócios e é capaz de fazer uma solução incrível usando software. Uma pessoa só faz uma empresa bilionária. Estranho, complicado, incita vários pensamentos para todos nós. Então, o que a gente está assistindo? Uma explosão de novos softwares chamados generativos. Eles geram coisas que nós achamos que só humanos eram capazes de fazer. Eu jogo um texto, escrevo um poema, eu pinto um quadro, vai comigo na viagem. Entendeu? E por isso que parece muita feitiçaria. Então, na base, pena que cortou ali minha função matemática. Uma função matemática. Dizem que se você não quer vender um livro, você põe uma função matemática na casa. Ninguém vai comprar. Mas aqui eu arrisquei uma função para mostrar para vocês que no final, isso é basicamente o distanciamento de palavras. Vou tentar fazer a prova. Segunda coisa. O chat GPT erra. Vou combater vocês que a maioria das pessoas que entram no chat GPT, entram para tentar sacanear o negócio. Entram para tentar derrubar. Aqui eu vou, olha aqui. Entram para tentar derrubar. Não tem um humano no comportamento, não. Porque ele é uma ferramenta probabilística. Probabilística. Eu jogo isso, isso, isso. O que que sai de lá? Isso, isso. Sacaram comigo? Ele faz uma matemática de distanciamento para lá. Basicamente, ele está inventando uma resposta. Então, vamos pensar como eu disse. Não é que ele erra. Ele só não acerta. Sacaram? Cinetes adoram dizer assim. Se o A está certo, o B não está errado também. Então, é um jeito diferente de a gente se provocar a ver diferente uma coisa. E todo mundo aqui aprendeu a usar martelo. Já viram aquela? Quem usa martelo, tudo é breve. Talvez a gente está vendo outras ferramentas, mas outros propósitos. Então, menos pressa para julgar e mais paciência para aprender. Vamos nessa? Tá? Resposta. Então, sempre não. Não é que ele sabe ou não sabe. Então, eu vou fazer a prova para vocês desse negócio. Primeiro. Quem é o bruxo do Cosmitério? Eu vou lá. Tem que saber. Se eu quiser saber onde nasceu o Machete Assis, eu vou no Google. Concorda? Eu vou no Google e o cara me responde uma resposta certa. Agora, se eu perguntar, qual é o melhor livro do Machete Assis? No meu descansador de palavras, é provável que saia Dom Casmundo. O maior livro do Machete Assis e Dom Casmundo. Não é só controvérsias. Pode ser que alguém leia um livro. Isso é uma pergunta nora. Isso se chama, no one right answer. Não tem uma resposta certa. Sacaram isso? É um tipo de pergunta que não é. Então, se eu perguntar no Google, então, primeira coisa, é uma coisa completamente diferente. Fazer um search, uma busca, um indexador, tipo Google, tipo outros, e fazer um prompt, jogar um texto para um LNM, uma ferramenta desse tipo. Se eu perguntasse, numa ferramenta de busca, qual é o melhor livro, o que ele ia fazer? Eu acho que ele ia trazer um link de um, sei lá, algum crítico literário que escreveu, justificou o que era Dom Casmundo. Ou talvez uma pesquisa que ele ia ter com alunos do segundo grau, do segundo grau, do segundo grau, não sei lá, não sei lá. Jovens, né, do ensino médio. E disseram que é esse o AQ, concorda? Agora, se eu perguntar para o LNM, ele está molando aquilo. Então, aí a gente vê como a gente está muito de pergunta. Olha só, o que eu deveria fazer? Eu deveria dizer assim, ó, eu sou um jovem menino, que nasci na cidade de Horizontina, Rio Grande do Sul, e lá, eu gostava muito de tomar banho de rio. Qual é o melhor livro de Machado de Assis para mim? Sacaram a diferença? Distanciamento de palavras? Então, não está na pergunta. Isso chama de engenharia de pronto. Olha que interessante, nós estamos falando, o segredo está no jeito que você imputa. Você joga texto e fica esperando tomar um susto. Ok? Menos certeza e mais criação de possibilidades. Tanto é que são surgindo marketplace de pronto. O que é um pronto? Um texto. Tem marketplace que eu entro, tem vários, porque não dá. Eu quero comprar o texto que criou esse vídeo. Vou dar um exemplo para vocês prático, tá? O chat GPT, na origem, ele só entra texto e sai texto. Ok? Então, tem uma outra ferramenta, a MidJourney, que eu jogo o texto e ela faz imagem. Então, aqui para o nosso exercício, eu fui lá e pedi. Desenha para mim um gatinho fofinho. Legal? Desenhou uns gatinhos fofinhos para mim. Aí, eu fiz uma coisa diferente. Eu fui lá no chat GPT e disse assim, olha, eu vi um monte de prompts, ok? Prompts, vamos comigo? Eu achei muito legal as imagens. Então, pega esses aqui e gera você para mim prompts de gatinhos. Mas, gera melhores prompts. Cada pedacinho daquilo foi ele que criou. E esse é o resultado que ele processou. Então, o que eu estou usando? Eu estou usando a ferramenta para amplificar. Porque, olha só que incrível o poder da linguagem humana. Eu vou escrever, desenha um gatinho. Agora, o fotógrafo experiente vai dizer, desenha um gatinho. Aí, ele vai dizer, talvez, o nome da câmera, da lente da câmera que está usando. Ele vai usar o nome de uma poloração que ele não sabia que existia. E isso produz outputs completamente diferentes. Então, existe uma magia na pergunta. Por isso que a gente chama isso de engenharia, engenharia de emojis. Eu não sei se vocês, no fundo, veem, mas aqui é uma sequência de emojis. Alguém que está perto sabe que filme é esse? Eu pedi para ele, escreve um filme só com emojis. Se eu pegar assim, fábrica de chocolate. Ok? Então, olha só que interessante. Vocês podem brincar com as crianças. Vocês fazem uma sequência de emojis. Ah, como é que é o Titanic em emojis? Pega o emoji, joga no brinquedo e diz assim, Tenta adivinhar o filme. Lembra aquelas novas de adivinhar o filme? Imagina que isso é uma... Isso é um... Emergiu. Ok? Emergiu. Quem fez não sabia. E ele começou a emergir. Segue emergindo coisas. Que pede o input de um número e calcula se ele é divisível por três. O que a máquina fez? Codou em Python. Para quem conhece? Isso aqui é código. Ele codou o programa para mim. E me deu até o manual, até como significa as coisas. Por isso que o presidente do ITFUG veio aqui na última vez e disse, 25% de performance dos nossos devs. Os testes estão mostrando uma outra coisa incrível. O dev junior, sabe uma pessoa junior? Ela rapidamente está tornando senior. Sacaralho. Porque as coisas básicas aqui ele consegue... Imagina que no nosso time lá, tem gente que desenvolve, dá bug, traga, compila direito. O cara pega o código, joga aqui e pergunta, onde é que está o bug? E ele diz assim, vai lá na linha 23 que está faltando um ponto de milho e outro. Tá caralho? Então, eu vou filosofar sete coisas aqui que talvez ajudem cada um de vocês a decidir o que vai acontecer. Primeiro, nós vamos ver uma explosão de novas ferramentas, novos utilidades. Tá bom? Então, você sabe que no mundo net, você já recebeu um e-mail ou um WhatsApp de um amigo que diz assim, dá uma olhadinha nesse PDF e você abre e tem 322 páginas no PDF. Dá uma olhadinha, né? E é por isso que a gente chama aqui TRDR. Too long to read. O que você responde, cara, desculpa, mas eu estou muito grande, eu vou ler esse negócio. Pois agora, além do chat de PDF, tem o chat de PDF. Vou explicar, tá? O que é o chat de PDF? É, eu vou lá e carrego um PDF enorme e começo a bater papo com o PDF. Inclusive, quando eu botei, ele escreveu, vamos mudar para português? Isso é caro que idioma escolheu. Mas, muda para português, agora eu falo de francês. Agora o cara que tem nome é o Dante. Dante, acho que eu não falo. Mas, sim, e aqui eu botei esse exemplo para vocês. Pensem no relatório financeiro complicado. Tentam uma reportagem complexa da Americanas.com. Tentam, tentam uma maneira diferente de você investigar em linguagem humana. Este aqui que eu botei especificamente, era um que se chama de AGI. E eu faço o segundo link, porque se vocês veem os protestos que estão acontecendo, tem gente que se chama de AGI, uma ideia que nem sabe se vai acontecer, que se chama de Inteligência Geral, Artificial Geral. É mais ou menos a ideia que vai ter um algoritmo um dia que vai ser tão poderoso como um ser humano completo. Sacaram? Isso é supostamente a gente. E depois dizem que depois vem a superinteligência, que é um algoritmo ser capaz de ser mais inteligente que todos nós, todos os seres humanos vivos. É aí que nós vamos virar escravo deles, vamos ver ele trabalhar. Sacaram? Mas são momentos que a gente não consegue nem prever como é que é. Então, o primeiro item tem novos utilitários, o segundo é o drama do que é certo e errado. Aqui a reportagem agora, de dois dias atrás, que o chat de EPT foi banido na Itália. Ok? Pode especular o que quiser, pode tomar partido, mas eu acho que ninguém sabe direito o que, como, de que forma. Mas está acontecendo. Inclusive, uma associação americana acabou de abrir sexta-feira, lá dentro do Trade Commission americano, uma coisa contra o Open AI. Nós divulgamos muito, nós tentamos debater muito sobre isso. Quando o Elon Musk vai lá e é contra o Open AI, o Elon Musk foi sócio do Open AI, por conflito de interesse ele saiu. ou saiu do Open AI, ninguém sabe. Ok? Tá. Quando ele vem e diz que isso aqui pode ser summon the demon, né? É convocar o demônio, mas o cara faz coisa, faz implante no cérebro, e tem a Tesla, que tem carro autônomo, pode parecer hipócrita? Assim. Então, isso, ok? Deixo para vocês pensarem. Eu falei, caramba, meu, como eu estou atrasado, perdi. Mas como assim? Porque ele fez um pix. Ele bateu, ele fez um pix. Não, deu no globo. Aí eu fui lá, catar a coisa do globo. Achei. Saiu no sensionalista. O sensionalista é não termos compromisso com a verdade. O brasileiro convence, era uma piada. Era uma piada, mas as piadas, elas navegam e repetidas algumas vezes, elas viram, né? Então, para mim, um dos grandes dramas que nós estamos vivendo é implorância humana. Um dos grandes riscos que as pessoas não saberem. E quando as pessoas não sabem, elas são muito manipuladas. Então, um dos maiores ataques cibernéticos que tem, a gente chama de engenharia social. Tu pega pela bondade das pessoas. E dá um golpe nas pessoas. Então, uma das coisas é, nós temos que educar melhor nossos filhos, nossos colaboradores, nossos times, nossas comunidades, nosso país. Senão, como é que vai lidar com essas coisas? Quarto. Isso aqui é muito barbado. E esse aqui eu adorei, que era o do Arthur Ito, Faria Niemann. Bapa, largou tudo, abriu uma startup no Brasil e está indo curtir Short Friday 500. Ó. Então, dá para se divertir. Mas, o que está escrito aqui? Eu sou tão coroa que o papel timbrado, para mim, teve uma época que era sinal de autenticidade. Só no papel timbrado. Já estiveram? Quer me ver? Ninguém mais hoje? Então, o mundo vai ir evoluindo e a autenticidade, nós temos que ir nos adaptando ao que é fato, o que é verdade e o que é o que é necessário. Senão, vamos ficar esperando o papel timbrado de nós. Quinto item, loja de apps. O cara vem aqui, escolhe as apps, ok? Integra no chat. E ali, o exemplo é bom, então vou ler ele para vocês. Imagina que o cara entrou e pediu assim no prom. No prom. Eu gostaria de comer uma comida vegana nesse final de semana. Então, encontra para mim um restaurante sábado em Pienzo. e uma receita simples para mim fazer em casa no domingo. Já usa o Wolfram, o Wolfram, que é um site nerd de fazer cálculo, e já calcula quantas calorias tem essa tua receita e vai lá no Instacart, que é o iFood, e já mete um pedido. Não sacaram isso? Então, além de ele escrever o texto, ele já racionaria. Então, talvez, ele vai fazer o fix. Quando o Bratrinho já aproveita e faz um fix. O Instacart lá. Tá? Vamos lá. Que agora, cada vez mais, a gente vai ouvir falar menos já de GBT, GBT4, GBT5, eu acho que é, marqueteiramente, vamos usar assim. Ele começou a ser multimodal. E isso começa a fazer uma coisa que a gente chama de chain of thoughts. Parece que a porcaria está pensando. Essa imagem foi apresentada para ele e foi feita uma pergunta. Se eu cortar a corda, o que que acontece? E ele respondeu, os balõezinhos vão voar. Sacaram? Ele chama de parece que raciocina em cadeia sinapses para fazer as coisas. E por último, aqui pelos artigos científicos, a web. Ok? Eu não sei se você sabe, mas tem vários sites e dados do mundo estão lá armazenados. Então, é open source. Vai lá e pega os dados e faz as coisas. Tá? Mas tem muita companhia que tem dados dela. Certo? E um dos dados é anunciado sexta-feira, a Blooper anunciou no Blooper GPT. Blooper GPT. Porque ela tem um monte de artigos de coisa financeira. Não só a valor da ação daquele negócio, mas um monte de artigos. Então, ela está criando um serviço que além de eu conversar coisas, eu tenho aquela especificidade de coisas talvez do mercado financeiro. O que nos falta lembrar quem tem muito dado, não só dado, de planilhar. Quer ver um exemplo para mim? É brutal. Quantos processos judiciais tem no Brasil? 100 milhões, talvez? 20, 30 milhões por ano, não é verdade? O que é um processo judicial? Texto, 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 texto. Já imaginaram quantas histórias do rato roeu a roupa do rei de Roma tem escrito dentro desse processo judiciário do Brasil? Sacaram a oportunidade? E a possibilidade? Ok. Pessoal, eu quero concluir com vocês que teve que ouvir isso aqui. O dato é o novo petróleo. De alguma forma é. Por isso que a gente brincava que a China é a nova nova e a saudita. O que tem que dar? Se vocês olharem, depois que cruzou o abismo, o que está acontecendo? O novo petróleo é uma ideia de empreendedores. É gente que saca isso e reinventa oportunidades de negócio. Então, se dado o novo petróleo, eu acho que o novo petróleo agora é gente com ideia diferente, ideia bacana, capaz de usar essas ferramentas, instrumentos, por exemplo, preconceito e possivelmente de maneira muito responsável. Tá bom? Obrigado, desculpe. Quem confirmou a presença desse jantar, o chat GPT nos ajudando. Brinquei com ele para criar um negócio novo a partir do que a gente tem aqui. Eu vi que há alguns que faltaram, mas outros estão aqui. Então, a gente vai brincar com esse negócio para ver como é que ele funciona agora. Cinco coisas importantes pegando o que o Cristiano falou. Primeiro, é linguagem natural. Tem que conversar com o algoritmo como a gente estivesse conversando com um amigo. eu peço para ele me ajudar e eu falo obrigado e ele devolve a coisa. Mas tem que saber o que a gente quer bem claro. Se não funcionou, pergunta de novo. Tem que dar contexto. Não adianta só jogar alguma coisa lá com uma história do Machado de Assis porque se não tiver contexto ele provavelmente vai trazer uma resposta que não vai ser legal e tem que dar profundidade. Começou a conversar? Puxa a conversa. Vai lá puxando o fio que ele vai trazendo mais coisas. E por último, tem que ter paciência porque esse negócio não é perfeito. Ele traz coisa que às vezes não funciona mesmo, que está errado e a gente vai ver isso aqui. Pode ser que alguma das respostas que ele trouxe não sejam as mais corretas, as informações, mas é bem didático para a gente brincar aqui. Essa é a cara embaixo, mas eu vou narrando para a gente poder fazer essa brincadeira. Bom, comecei brincando com ele e disse lá boa noite, no mês passado eu participei do jantar do Mercado de Opinião e eu tive uma ideia de negócio. Foi só isso que eu falei. E aí ele já me respondeu boa noite, fico feliz, você gostou do jantar do grupo, não sei o que, qual que é a tua ideia? Aí eu falei, eu sentei lá. Pessoal, conhece o Lido, conhece a Traiol? E ele, que é uma empresa que faz lavagem de carro a seco, que usa tecnologia, isso e aquilo. E aí eu fui continuando. Botei lá de novo para ele, eu sentei ao lado do Lido, que fundou a empresa e eu pensei em usar um negócio onde o tempo das pessoas fosse otimizado. No jantar também estava o senhor da 5 a 7, da lavanderia. Só falei isso e ele começou a dizer, entendi, talvez sem querer criar um negócio de lavagem de carros, mas que também junte lavagem de roupa no mesmo lugar. Olha, eu disse que eu queria utilizar o tempo das pessoas e ele já começou a me dar uma sacada. Pô, será que enquanto eu espero lavar meu carro, eu posso lavar também minha roupa? Pô, parece boa a ideia. E aí eu continuei conversando e interagindo. Eu tinha pensado em juntar essas duas coisas enquanto a Royosh lava meu carro, eu lavo as minhas roupas, eu só utilizo o tempo, gera valor para o cliente e perguntei de novo o que ele acha. E aí ele começou a me dar um disclaimer, ó, é legal, mas tem que tomar cuidado porque vai juntar duas empresas, vai juntar dois modelos de negócio, tem que tomar cuidado para ver se isso funciona, para garantir que o modelo de negócio seja viável e sustentável. É quase que o meu mentor mesmo para o iPhone. No momento do iPhone, dali para frente, surgiram milhares e milhares de negócios. O que a gente está vendo é uma nova plataforma de negócios que está sendo construída daqui para frente.